Fala aí, galera Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês voltamos aqui com o Divinity Original Sin 1. E pessoal, comecei de novo. No modo aí normal, tá? Pelo que eu vi aí de alguns inscritos falando, o modo hard nesse jogo é extremamente difícil e cansativo. Então assim, como é uma gameplay que eu preciso gravar, imagina em cada combate eu ficar voltando aí, dando load, tipo 5, 10, 15 vezes. Então assim, eu não achei viável, eu até jogaria pra mim off, mas eu preferi começar de novo no modo normal, tá? Que é difícil também, ok? E antes disso, pessoal, eu dei uma olhada também nos fóruns e na internet pra ver a opinião aí do pessoal que jogou, né? Que tem experiência também. E realmente, cara, é muito desafiador. Nem se compara com o 2 e o Baldur's Gate 3. Ficam no chinelo com a dificuldade aqui desse jogo, ok? Então vamos jogar no normal. E olha só, consegui pegar ela. Dessa vez, um arqueiro. Era o que a gente queria, né? É, estamos aqui praticamente no mesmo ponto, tá? No mesmo ponto. Fiz tudo até aqui, né? Tentei responder aí as mesmas coisas que eu respondi no save anterior. E a gente ainda está na investigação, né? Do prefeito Jake. Cadê a Welly, caramba? O fiel cão de Jake quer nos ajudar a encontrar o assassino de seu dono. Se encontrarmos objetos com odores característicos que pertençam aos suspeitos, ele poderá nos dizer se estiverem em contato com Jake recentemente. Ó, desenterramos o caixão de Jake e dentro dele havia uma ovelha. Alguém levou o cadáver, mas quem? E por quê? Agora é fundamental descobrir onde o cadáver do vereador está. Então só isso aqui que eu fiz diferente da gameplay do save anterior. Então... Tá, aqui é o prefeito, mulher dele... Ah, outra coisa. Eu peguei uma chave. Ó, chave da casa da Esmeralda lá em cima, no andar de cima. Coisa que eu não tinha encontrado no save anterior. Isso aqui pode mudar o rumo das coisas, porque a gente vai entrar aqui, ó. Né? Vamos lá. O assassinato do prefeito? O que? Como assim? Olha o preço do cálice! Galera! Pode pegar, mano! Não, olha a pintura! Que roubado! Retalho! Chave do baú da estalagem? E se você não está lutando com esses orcos horríveis, eu não posso parar de imaginar que algo iria acontecer com você! Oh, mas não se preocupe, mulher. Nós legionários somos extremamente treinados, só que a gente vai entrar no orcão. E se eu atacar? Pera! Eu espero que ela não venha aqui, né? Isso aqui é um estoque? Um porão? Isso aqui é um estoque, um porão? Cagada! Ratinho! Peguei a mesma habilidade de falar com animais. Pera aí, vem aqui, ratão. Ô, rato! Olha esse jogo, mano! Esmeralda é um personagem engraçado. Ela sempre tem uma mão no cérebro. Eu nunca vi dentro da sua sala segredo, mas eu acredito que ela é cheia de mãos também. Eu... Quarto secreto. Ah... Mano, eu não acredito que vai ser ela, cara. Não é possível. A adaga ensanguentada. Olha... Flecha de fogo 5, galera! O que é isso aqui? Outra pá... Tamo rico, mano! Tá, seguinte... É... Sai daqui, negócio! Isso aqui não pesa muito. O que que pesa muito, então? Ué, cadê meu peso aqui? Ah, aqui, ó. Camisa dobrada. Nem sei onde eu peguei isso aqui. Identificar. Conhecimento? Quem tem conhecimento aí? Eu mesmo. Não! Serena. Fala aí. Aí sim, hein? Agora três, cara. Excelente. Tá. Encontramos uma adaga ensanguentada na casa de Esmeralda. Seria essa arma do crime? É melhor confrontarmos Esmeralda com essa prova macabra. Mas só tem isso aqui de prova, cara? Será que isso aqui é o bastante? Pra incriminar ela? Eu não sei, eu não sei. Ela vai jurar... Uma chave? Ela vai jurar de pé junto que não, galera. Fica olhando. Eu peguei a ovelha morta... Lá no túmulo do Jake. Só que será que é a ovelha da missão? Tem uma chave aqui? Eu peguei? Ah lá, mano. Bem, dá a volta e confronta ela. Que se dane, né? Ah, e agora? Estou tentando e preocupando... Ei, pará isso! O vejante volta! Espero que você esteja aqui para comprar, em vez de ser esmeralda. Escute, se você me acusar como algo... Talvez você é você que deve explicar sua presença no meu celerdo. E o dedo? É simplesmente um cão de pão. O que você acha do próximo? Acusar de me acusar de ele sobre a cabeça com uma panela de frio? Que porca isso aqui, cara? Como que a gente vai descobrir? Ó, a gente pode interrogar. Cadê? Cadê? Aqui, ó. O prefeito. Ah, o capitão Aureo. A Evelyn já interrogamos. O capitão Aureo está aqui na taverna, não tá? Parece que sim. Só falta ele, mano. Não tem mais ninguém. E onde está o corpo? Aonde está o corpo, galera? O corpo não estava no caixão, mano. Peraí, onde que o capitão Aureo fica? Não, não ia ser ele, cara. Ah, e agora essa merda, viu? Como que eu vou encontrar, mano? Bem, fala com ele. Vamos lá, vai. É o que tem pra hoje. E aí, você... Talvez o prefeito? Você tenta estar aqui? Por causa da sua envolvimento neste sordidão? Você tenta acusar o capitão da legião? Ah, a faca... Ah, ainda não terminada com... Você encontrou alguma evidência incriminada contra ela? Então, você encontrou uma fita sanguínea em Esmeralda. Acho que você pode esclarecer o primeiro candidato da sua lista de clichês... Foi roubado? Sim, sim. Eu acho que... Evelyn? A aprentice do Mestre Theleron? Uma boa garota, ela? Me criou uma potência de uma vez que me curou de uma raça mais desculpa do que uma banca e uma brecha. Não. Ela não parece o tipo de jogar em sequência. Você suspeita o maio? Diga-me! Você não poderia estar mais longe da marca se você colocou a culpa de uma pão paraplégica! O homem criou uma orca família... ... fora da maldade... Ah, vai ser complicado, hein? Um murder, verdadeiro. Quem teria a legião? Por que? O cozinheiro não tem nenhuma informação não pra gente? Vem ver... Não, já falei com ele, não. Estalagem... A clínica... Tá, onde que tá esse corpo? Ah, é verdade, né? E se a gente... Aqui a gente não abriu. E nem aqui. Nem aqui. Abri? Eu tenho uma chave entrando aqui. Reginald? Não tem nada mas burro! Quer ver que tem alguma coisa aqui? Mano, que cagada. Porão. Diário? Cadê o diário? Ler. Parece que Reginald é um farsante. Ele encontrou a cabeça na praia e tem se aproveitado dela para ficar rico? Peraí, onde que é isso? Ah, já sei. A gente não foi ali no circo ainda, né? Vamos lá então. Eita, mano. Aqui a gente passou a encontrar... Aqui, ó. Aqui eu não vim. Foi o único lugar que a gente não veio. Cabeça falante. Cabeça falante aqui, ó. Ilusionista e provedor do artefato mais incrível de Andavar. Essa fantástica... Cabeça falante! Fica o ato enquanto você puder. Esse show só ficará incisível. O que um grande espectador! Tive uma chave na frente? Por que eu não me importo o que as histórias que você ouviu sobre o origem de Stefan? Tente fazer algo sobre isso, se você puder. A festa é cheia de legionários, que não gostam de mais entretenimento, do que corte a uma chaveira para que se torne o problema. Vamos olhar! Vamos voltar para mais, eu vejo! Por que eu não me importo o que o Tull diz para você? Tenho que pensar de coisa mais incrível. Esse show é o que... Uma conversa falando... Que corrompina? Mas por que por que esse? Mas eu olhei o diário! Eu não posso acusar ele? Não feite o seu cachorro! Os orques derramaram sua ship! Não importa! Você está no Parque Catarina! A veritável casa de sombra para os mentes desculpados. Bem, eu sou Katerina the Fair. Fairest First Lady of the Fair, claro. Eu adoro fazer o conhecimento dos meus patrões, e quem sabe qual deles pode ser uma das minhas performers. Eu tenho uma palestra aberta em desejo de talento, e muitas vezes encontrei os melhores performers entre os rancos e fãs da audiência. O favor do teatro já te abençoe, não é? Maravilhoso! Você vê, se você quiser performar aqui, chegue na biblioteca e veja se algum dos clássicos te interessam. Eu gostaria de ver um apóstolo de Sourcenhante tomar um dos antigos padrões. De logo, meu querido, apenas assim rápido que os seus patrões podem te levar. de novo. Você encontrou algo decente para performar minha confiança, e você encontrou tantos atores para fazer a sua justiça? Fique com o Master Chaucer se você está pronto para o seu debut. Ele só pode adequadamente preparar você para o trabalho. de novo. Será que a gente ganha alguma coisa mesmo? Hum... É ele, né? Peraí... Cedric. 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 Olha só. Cedric. É um quadrado... E é até que minha vocêutora só coelha esses pequenos gizmos vemг tulham de aplicar o gizmo. Eu sou um homem de habilidade,icle deército, de медio, de eftes e sensação comum. Este curio está arruinando o que era uma arte. E mesmo quando não há pessoas a falar, Reggie ainda tem pelo menos um fã, chamando bravo e hee-haw. Certo, quando o sol se apresenta, que um doutor traz cinco mais, e esses cinco mais, todos curiosos sobre a comissão. Eu não sei como ele inspira tanta lojalidade, com menos talento, contendo entre o seu hat e o seu bote, que eu, no meu hankerjim. Cysseal, o que você está fazendo? Tenha um pouco desculpa. E ele? Ah, entendi. Não, mas eu não tenho nada em mente ainda. Eu preciso encontrar, né? Eu tenho que ir lá na biblioteca primeiro. E aqui? Espera aí. E se eu mexer na cabeça? Sequestrado. Sequestrado. É um prazer em conhecê-lo. Agora, por favor. Estefan tem muitos fãs para me encontrar hoje. Psst. Me ajuda. Me leva para o Reginald Cellar. Aí eu vou revelar tudo. O que? Mas como que eu vou pegar ele? Um pouco mais que eu vejo. Bem, eu não posso dizer que estou surpreso. Ha! Sim, eu conheço aquele talento, coitado. Eu estava aqui atendendo as troupes, antes que eu fui preso. Eu tenho certeza que os hackers simplesmente aboraram a sua audiência com risco, até que eles creram por uma aplicação. Entra! Reginald, o ilusionista! Nós precisamos de nosso garoto em red, feliz, relaxado e prontos para combater. não gastando suas energias, cringando em um ful, com um rambuco depressado em um tachado. Por que eu me importo? Mas peraí, como que eu vou pegar essa cabeça aqui? Tipo, do nada. Não faz sentido. Vou salvar. Quer ver? O que? 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 Aí, viu? Hum. Vamos fazer o seguinte, enquanto está tudo aí travado nossa investigação, vamos sair daqui e combater. Lembra? Onde a gente perdeu, né? Na última gameplay. Só que agora no modo noob, né? No modo normal. Vamos ver a diferença no combate. Invisível. Serena. Por enquanto nada. Pô, já deveria ficar tudo ali, né cara? Aqui, ó. Nossa, não nasceu mais dois inimigos. Caramba. Essa é a diferença, hein galerinha. Caraca. Essa aqui é muito boa, hein? Aumenta o dano com arcos e bestas. Ah, mas aí eu bobei, né? Deveria ter usado antes. Esse aqui faz o quê? Aplica a condição aquecida e reduz força de vontade e musculação dos alvos dentro da área. Mais um? Não. É... Fragmento de gelo. Isso aqui é do item que eu comprei? Que eu peguei? Cadê? Ali, ó. Permite lançar fragmento de gelo. Número de cargas 3. Não, pode soltar. Vai. Pode soltar. Congelado. É, galera. Uma diferença, tipo assim, gritante, hein? Gritante. Se você for comparar com o modo... Estrategista. Mano, gritante. Porque vem mais dois inimigos, o dano é mais alto e eles têm muito mais vida. Mano, é tipo... Tem que jogar com muita cautela. Eu ia dar, tipo assim, uns 20 load. Saca? Caiu, que bom. Caí. Peraí, levanta, cara. Vamos. Pegaminho. Bora. Vamos explorar um pouco, né? Comida aí tem bastante pra curar? Aqui foi onde... Não, aqui eu não vim, não. Ou vim aqui? Bem, não lembro. Mais inimigo. Ó. Tem um monte aqui, né? Tem um monte aqui, mano. Não, imagina essa parte aqui no hard. Imagina. Olha. Mano. Deve ser impossível, cara. Não é, pessoal? Imagina. Ela fica na frente, né? Ah. Ligeiro. Olha. Olha o tanto de inimigo, cara. Olha isso. Imagina isso aqui no hard. Uma pergunta. É interessante. Um... Que-o que os derrotes tivetam? Não vai partir para todos. Seguindo lá. A peraíra. Seguindo ao fundo. A peraíra. A peraíra. Já era. A play é um pouco mais lenta, né? Errou. Não, eu me lasquei aqui, né? Caramba. Caramba, mano. Isso, vem pra mim. Já era. Boa! Que dano, hein? Tratar veneno. Só que, olha o dano que eu tomei. Ai, ai, ai. Vai morrer, Knight, caramba. É, vou ter que ir pra lá, mano. Não adianta. Morreu, morreu. Não adianta. Por favor, me assiste, amigos! Morreu, é a própria entrega! Ô, louco! Morre! Não morreu, vagabundo. Agora morre. Mentira, que cagada. Ainda me atacou. Filha da mãe, morre, seu merda! Pessoal tomou dano, hein? Então, seguinte. Ahn... Essa comida que eu fiz, ela faz o quê? Vamos ver. É. O esquema é a gente voltar e dormir na cama, né? Pega a minha de cura. Pega a minha de cura. Boa! Ok. Fala! Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Espantalho, nível 4. Cuidado, hein? Ai, ai. Quantos são? Eu acho que dá. Espera vir, né? Espera vir. Não! Ai, passou sem querer, cara. Ela vai precisar curar. Ô, louco! Que legal. Ah, ai foi jogada, mano. Ai foi jogada. Ah, não. Ah, não, cara. Ô, louco, tem mais inimigo aqui. Perdemos. Que só um milagre. Ai, posso matar ele ali, ó. Espera aí, deixa eu pensar. Atordoado. Veneno não adianta. A Serena... Ai, não posso mexer em ninguém. É uma porcaria. A gente perdeu dois, mas eu vou tentar mesmo assim, galera. Vou tentar, mano. É... Não dá. Boa, boa. Aguenta, meu bem. Aguenta. É... Já matou esse aqui. Ah, eu não acredito, mano. Eu não acredito. É mentira ali, né? Ali foi mentira. Sério mesmo, cara. Ali o jogo tá de brincadeira, mano. Não creio. Isso, vai ter que andar nessa merda. É, eu também mereço uma sorte, né, jogo? Eu também merecia, né? Pô, tá de sacanagem, cara. O que eu perdi? Só milagre. Hum... Hum... É dois pontos, né? É... Três pontos de ação. Que pena, hein? Morri. Dois ataques, errou. Ué, por que carrega jogo? Ah, porque os dois morreu. Mano, eu tô tomando um pau. No normal, galera. Moleque... Night é muito ruim. Vou ter que jogar muito isso aqui ainda. Hum... Tomando um pau, cara. Agora você já era. O zumbi é extremamente forte. E, ó, perdi os dois agora, ó. Ainda bem que isso aqui é barato, né? Bem, dá a volta que eu não quero arriscar ali da merda, né? Como sempre. Salvou, pelo amor de Deus. Salva essa porcaria. E aí? Boa. Ah, do farol, ó. Nossa, não tinha pegado da outra vez, né? Que burro. Mano. Bem, galerinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Continuaremos dessa parte na próxima gameplay. Deixa um gostei que ajuda muito. E até o próximo vídeo. Valeu! Boa. Boa atenção. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto